Uma hora mais 38 minutos, o Indy Maringá acompanhou ontem uma instrução do Corpo de Bombeiros de Maringá. Vamos ver como foi. O dia do trabalhador não podia ser diferente, o Corpo de Bombeiros tem que estar sempre preparado e hoje nós deslocamos até a catedral para fazer um teste de prontidão, testar todo o nosso material, fazer uma conferência de modo a termos certeza de que o nosso material, o nosso componente vai funcionar no momento em que alguém precisar. Então o nosso objetivo aqui hoje é justamente esse, fazer a conferência do material, evidentemente checar todos os itens das viaturas, de modo que os equipamentos e viaturas estejam em condições na hora do atendimento. Você que é jovem, você que é adolescente, você que sonha em um dia ter uma farda como essa, preste atenção no recado do Tenente Manuel, qual a orientação para quem sonha em ser bombeiro? Para todo jovem que quer ingressar no Corpo de Bombeiros, nós temos hoje duas possibilidades, que é entrar como soldado do Corpo de Bombeiros e como oficial do Corpo de Bombeiros. Como oficial, você vai fazer o vestibular da Universidade Federal e vai passar por um curso de formação de três anos e após então será declarado o aspirante oficial e vem trabalhar na rua juntamente com todos esses bombeiros que estão aqui presentes. O soldado, da mesma forma, é um concurso público, passado do concurso, você ingressa num curso de um ano aproximadamente e aí você é declarado soldado efetivo do Corpo de Bombeiros e também passa a prestar serviço à comunidade após esse curso de um ano. E aí